A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Silda, estou fazendo a leitura da Bíblia no início ao fim, de segunda a quarta e sexta. Daqui a uns tempos eu vou começar um vlog de terça e quinta. Está planejado, mas não sei quando eu começo, tá bom? Então, vamos para a leitura da Bíblia, né? Hoje, em primeiro lugar, vou agradecer a Deus por estar aqui bem, com saúde, graças a Deus, que Deus tem dado muita saúde para mim e sabedoria, para ter entendimento da palavra do Senhor. E hoje eu vou ler Juízes, capítulo 9. Eu vou ficar com a cabeça baixa para mim, assim não tem o reflexo do homem. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos, de Siquem, qual é melhor para vós, que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquem. Todas aquelas palavras e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão, e deram-lhes setenta peças de prata da casa de Baal, Berite, e com elas alugou a Bimeleque uns homens ociosos e livianos que os seguiram. E veio a casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Beth Milo, e foram, e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquem. A parábola de Jotão E dizendo-o a Jotão, foi este, e pôs-se-o no cume do monte de Jerizim, e levantou a sua voz, e cramou. Disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquem, e Deus vos ouvi dar a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à Oliveira, reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram às árvores a Figueira, vem tu, e reina sobre nós. Porém a Figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram às árvores a Videira, vem tu, e reina sobre nós. Porém a Videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus, e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao Espinheiro, vem tu, e reina sobre nós. E disse ao Espinheiro as árvores, se na árvore me unges rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo. Assim pois também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram os fogos da fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquei morreram, uns mil homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens, e mulheres, e todos os cidadãos da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre, para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe, Desembainha a tua espada, e mata-me, para que se não diga de mim. Uma mulher o matou. E seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel, que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus setenta irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém, fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotã. Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Por glória a Deus, aleluia. Obrigada por mais uma mensagem da Bíblia, né? Uma palavra da Bíblia. Que Deus os abençoe todos que estiveram aqui comigo, me acompanhando na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe todos vocês, grandemente. Aqui encerro, né? A leitura da Bíblia de hoje. Agradeço a vocês de coração mesmo, tá bom? Que a paz de Cristo esteja em cada lar. Que Deus os abençoe com muita saúde e sabedoria para o teu entendimento da palavra da Bíblia. Vamos salvar alma para Cristo. Tem muita gente precisando, né? Ouvir as mensagens da Bíblia. Eu sei que já tem bastante gente aí fazendo a leitura da Bíblia. Mas, vocês que estão aí inscritos no meu canal, ou quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, deixem seu like, seu comentário. E compartilhem os meus vídeos para todos estarem fazendo a leitura da Bíblia. Então, eu vou desligar aqui. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tchau. Tchau.